Cristo Jesus é fiel e amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais doce e digno Não, não há, não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há, não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Deus em seu Filho se é comprazido Nele só, Nele só Mas sua glória me há repartido Nele só, Nele só Nele nós temos um firme guia Nele só, Nele só A noite enche de alegria Nele só, Nele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Só Jesus Lá na mansão do Salvador Não há jamais tribulação Nenhum pesar, nenhuma dor Que me quebrante o coração Ali não há tristeza e dor Nenhum pesar, nenhuma aflição Quando eu estiver morando lá Direita não há tribulação Pra mim é triste estar aqui Muito longe sim do Salvador Pois moram já com Ele ali Os salvos pelo seu amor Ali não há tristeza e dor Nenhum pesar, nenhuma aflição Quando eu estiver morando lá Direita não há tribulação Estando lá eu gozando Estando lá eu gozarei De toda a bênção divinal Também com Cristo Também com Cristo reino Também com Cristo reinarei Na sua glória Estando lá no final Coração Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor Enquanto para Jericó O bom Jesus passava Um cego Filho de Jacob Sem se cansar, clamava Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor A multidão vendo clamar, sequeto lhe dizia Mas ele sem a escutar, mais forte repetia Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor Jesus pergunta com prazer Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor E ao bom Jesus louvou E logo viu o bar de mel E ao bom Jesus louvou Ainda hoje Deus pode dar visão aos cegos Aleluia Previver em um grande dia Em que as lutas vindarão Todos males, agonia Nesse mundo cessarão Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos devidos do Senhor Ó que gozo estar com Cristo E escutando a sua voz Eu almeço hoje isso E segui-lo sempre a voz Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvir-se ao canto Dos devidos do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia O caminho em te trilhar Quem assim em Deus confia Cessará no céu o pranto Lá no céu a te chegar Dos demidos do Senhor claim Dos remidos do Senhor dos remidos do Senhor dos remidos do Senhor Amém Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos dão de a voz de Cristo ouvir E dos seus sepulcros dão de ressurgir Os remidos reunidos logo aclamarão ao rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Insultaram, desprezaram, desprezaram meu Senhor Mais faustoso bem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei De mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus correu na cruz pra me salvar Então somente nele espero sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Aleluia! Pela graça de Jesus eu lá estarei 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 Só pela graça de Jesus eu lá estarei A Jesus, o Salvador Vinte voltos, sem temores Encontrar o Redentor Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Dá aos fracos fortaleza Das montanhas planos paz Ao deserto da beleza E aos crentes luz e paz Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Nas fraquezas em Loperto Dominando a força amada No caminho que acerto E sua graça sempre dá Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo vier na glória A buscar o povo seu Cantaremos a história Do amor de Deus no céu Sim, eu sei, ó eu sei Sim, eu sei, ó eu sei Cristo salva o perdido pecador Jesus, meu rei Jesus, meu rei Mestre, Senhor O teu amor Revela-me Enquanto eu Aqui viver Até eu ver Na vida ao fim Revela-nos, Senhor Jesus, meu salvador As maravilhas mil Do teu divino amor Que com verás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração As bênçãos mil Do teu amor Qual esplendor Me cercarão O teu olhar Será Jesus A gratidão A gratidão A gratidão A gratidão Revela-nos, Senhor Jesus, meu salvador As maravilhas mil Do teu divino amor E com verás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração As bênçãos mil Do teu amor Qual esplendor Me cercarão O teu olhar Será Jesus A gratidão A gratidão A gratidão A gratidão A gratidão A gratidão Revela-nos, Senhor Jesus, meu salvador As maravilhas mil Do teu divino amor E com verás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração Revela-nos, Senhor Jesus, meu salvador Revela-nos, Senhor Do teu divino amor E com verás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração O nosso coração Fonte cristalina Jerusalém 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 A cidade santa A esperança De todo o sal Jerusalém Divina Visão De paz De paz De idosa De Cristo Santa Esposa Radiante De esplendor Tens fontes cristalinas São vivos Teus altares E os anjos Aos milhares Te singem ao redor Mansão do Rei Bendito São doze Tuas portas Que sempre são Transportas Por seres imortais Teus livros Têm escritos Os nomes Dos temidos Em Ti Serão Ouvidos Os Hidos Celestiais Teus Santos Moradores Gloradores Um Glorioso Glorioso Canto Proferem Ao Deus Santo Que Já Os Perdoou Em Toa O Mil louvores Gloradores A Cristo qual cordeiro Que manso num madeiro Por eles se rodou Ao mesmo Cristo amemos Ao mesmo Deus temamos Nós que por fé andamos Levando a sua cruz E prontos proiremos Os teus ombrais vazados Mil gozos preparados Na glória com Jesus Mil gozos preparados Na glória com Jesus Da linda pátria estou Bem longe cansado estou Eu tenho de Jesus Saudade Diz ó quando é que eu vou Passarinhos belas flores Querem me encantar São pãos terrestres Esplendores Mas contendo o meu lar Jesus me deu a sua promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Eu quero já voar Meus pecados Foram muitos Foram muitos 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 Pagos Muitos Umbra E Porém Eu sou Céu Teus passos Sei te ouvir Soando Além do Escuro Véu Massarinhos Belas Flores Querem Me encantar São Vãos terrestres Esplendores Mas contemplo Meu lar São Vãos terrestres Esplendores Mas contemplo Meu lar Amor Vão Vão Junto ao trono De Deus preparado A cristão Um lugar Para ti A perfumes A gozo Exaltado A delícias Profusas A lei Sim a lei Sim a lei De seus anjos Fieis Rodeados Numa espera De glória De glória De glória Junto a Deus Deus nos espera Jesus Nos espera Jesus Dar Dar ideia Do pozo Se na terra Os prazeres Acordem São prazeres Que acabam-se aqui Mais ali Mais ali Mais ali Mais ali As venturas Eternas Concorrem Com a existência Perpétua da luz A tornar-nos felizes Com Jesus Com Jesus Conservemos Em nossa Alegrança As riquezas Do lindo País E guardemos Conosco A esperança De uma vida Melhor Mais feliz Pois ali Pois ali Pois ali Todo cheio De amor De ternura Esse amor Que mostrou-nos Na cruz Nos escuta Nos ouve Jesus Deus Pois ali Pois ali Pois ali Pois ali Pois ali Deus Significa